Fala aí pessoal, o professor Romualdo Costa aqui, eu queria mostrar pra você a boquilha nova que chegou, tá? Tava sendo uma surpresa até agora, mas eu quero revelar essa surpresa nesse momento. Tá aqui a caixa que chegou agora há pouco, vamos abrir juntos aqui. A marca já está revelada porque o Everton me mandou aqui como brinde este porta palhetas que em breve eu vou estar mostrando pra vocês aqui, mas vamos revelar a boquilha. Ah tá, ele mandou pra mim uma palheta nova, não é a caixa toda, é só uma palheta que eu comprei. Se você quiser comprar dele também, você pode comprar que eles vendem lá, eles tem loja física lá em Uberaba, tá bom? E aqui está a boquilha, já foi revelado o modelo, né? É a boquilha Revolution, bronze galera. Quero tirar daqui junto com você, pra gente ver junto essa belezura. Ó, que coisa linda, viu gente? É muito zelo, né? A boquilha Everton é a boquilha mais vendida do Brasil. Boquilha de saxofone, também trabalha com boquilha de clarinete. Mas sempre foi a boquilha de saxofone mais vendida do Brasil até hoje, tá? Então vale a pena você conferir. As redes sociais estão aqui, aparecendo aqui, ó. Confere aí, tá? Everton, boquilhas Everton, Everton Multi Pieces. Vamos abrir agora, olha só. Olha aí, ó. Olha aí, que zelo, que coisa bonita, né? Olha esse detalhe aqui. E vamos abrir agora. Olha isso, eu quero ver primeiro. Uau! Olha aí. Veio o cartãozinho. Opa, deixa eu cair aqui. Cartãozinho aqui. E a boquilha já embalada. Deixa eu tirar ela daqui. Ela vem com a marcazinha dela aqui, né? Não tá dando pra ver aqui, tá vendo? O formato ideal pra deixar a boquilha bem guardada. Parece que estou chique, hein, Everton? Parabéns, cara. Tá aqui a boquilha. Vem já com a porta da boquilha aqui, né? E ela é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Agora eu vou colocar no saxofone e já mostro o vídeo eu tocando com ela. Antes de mostrar no saxofone, eu quero mostrar ela. Olha isso. Ela é muito bonita, viu, pessoal? A iluminação aqui na minha sala hoje não tá tão boa. Mas ela é muito top. Número 8, tá? Revolution Bronze. Muito legal. Vamos lá pro som. Tá aqui a boquilha Revolution Bronze. Número 8. Pichinha bonita retada, viu? Everton, parabéns. Eu já não me surpreendo mais. Não é à toa que é a boquilha mais vendida do Brasil. E obrigado aí por toda a ajuda, né, Everton? Nossa parceria. Sempre estamos juntos aí. Pessoal, vale a pena, tá? Comprem a boquilha. Está mais do que aprovada. Essa palheta que eu tô usando aqui é uma palheta velha. Então, assim, vocês vão me ver tocando depois com uma palheta nova. Inclusive, eu comprei, pedi pra ele lá. Comprei, depois eu vou estar usando. Mas vou deixar uma palhinha pra vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, assim, vocês vão me ver. Então, assim, vocês vão me ver. Boquilha é excelente. Mais do que aprovado. Tchau, gente. Deus abençoe.